A paralisação de obras nas rodovias estaduais foi tema de manifestações de diversos parlamentares durante sessão ordinária desta terça-feira. Preocupado, o deputado Fabiano da Luz falou sobre uma expectativa criada entre a população, inclusive com canteiros de obras já instalados, e que a decisão do Executivo gera incertezas sobre o prazo de conclusão das melhorias nas estradas. O novo governo do estado achou por bem mandar parar para revisar contratos, revisar processos licitatórios e quem sabe até refazer alguns. Ocorre que alguns trechos nossos, onde circulam muitos bitrens, rodotrens, caminhões com carga, a rodovia está toda estourada. E o governo do estado havia licitado pavimento de concreto com terceira pista, ou seja, obra de primeiro mundo que nós receberíamos no Oeste Catarinense. Mas, talvez com essa revisão, se o governo for querer fazer só aquele recapiamento, só uma tapeação que a gente costuma dizer, daqui a alguns meses vai estar tudo estourado de novo. O deputado Carlos Humberto explicou que um calendário de retomada das obras deve ser anunciado. Esse mês de fevereiro ainda nós teremos anúncio de um calendário da retomada das obras, até porque o governo hoje tem pouco mais de 40 dias que tomou posse. Nada ficará para trás, todas as regiões de Santa Catarina serão atendidas. E junto com a Assembleia e junto com os municípios, todas as obras já contratadas e que os pagamentos já se iniciaram, elas continuarão, bem como obras que ainda não estão iniciadas, mas que também são prioridade, acontecerão ao longo desses quatro anos de governo. O deputado Edilson Massoco também trouxe o tema em tribuna. O parlamentar destacou que o governo pretende primeiro avaliar a melhor forma de gestão e aplicação dos recursos, antes da continuidade dos trabalhos. Tem que ser avaliado sim, infelizmente vai ter um tempo para isso, mas se faz necessário até pela transparência e pelo bom investimento do dinheiro público.